Seguindo o som, não, já caiu Vá lá, vá lá, minha Não, valeu, vou botar uma caixa aí O Marcelo falou de matar, ó Vá lá, vá lá, não, valeu, vou botar uma caixa É que na hora que ele tem burro empacador Tem a volta, não bateu, 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 não bateu